E aí DJ Jam, é o Madraque, o Madraque na bota Anoiteceu na favela, barulhão de bololô Era o menor de trator, essa porra, mas recapotou Os Madraque deu fogão na queda, mas também com a na vida queda Milito, se ela tá cilindrada, caiu na viela Sorte aquele lindo morador, se a povinha não caguetou O Madraque é quem tava roubou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Vem, vem na bota porra Diretamente restante love talk Anoiteceu na favela, barulhão de bololô Era o menor de trator, essa porra A gente acabotou, os Madraque deu fogão na queda Mas também com uma nave daquela Milito, se ela tá cilindrada Caiu na viela Sorte aquele lindo morador Se a povinha não caguetou O Madraque não caguetou E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O ala me joguei pela janela O meu sonho era ter uma nave dessa E agora é só arrancar as peças Vai você! Você tá pensando que eu sou um videogame Que tenho várias vidas E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio de cultura Pra não ouvir mais um absurdo desse aí que é sério Diretamente é Restante Love Fuck Restante Love Fuck E aí, GGM? É o Madraque, Madraque na boa A noite é só na favela Barulhão de pololô Revas menor de fato Tá porra, play the capa